O Bom Dia Brasil da TV Globo de anteontem fez uma matéria sobre a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa idosa. Eu sou autor de um projeto de lei apensado a outros que regulamentam a profissão de cuidador. O projeto está há mais de um ano parado na Comissão de Seguridade Social e Família. Eu gostaria que o presidente Amaury prestasse atenção à minha fala e nos ajudasse, aguardando data para uma audiência pública. Enquanto isso, vivemos de muito improviso com pessoas sem qualificação que assumem missões difíceis, como dar medicamentos e cuidar de pacientes doentes que precisam de cuidados especiais. São empregadores domésticos que assumem essas funções sem um treinamento adequado e sem uma jornada de trabalho definida. O Brasil registra um aumento grande na expectativa de vida de sua população, o que tem gerado o crescimento do número de pessoas idosas. Mais do que apenas atender às necessidades dos idosos, temos que garantir um atendimento que lhes proporcione manter a qualidade de vida, principalmente dos casos em que há uma clara dependência física dessa pessoa idosa. Justamente pensando nesses idosos ou portadores de necessidades especiais, que precisam de cuidados profissionais, que estamos pedindo celeridade na apreciação da matéria na Comissão de Seguridade Social e Família. Obrigado, presidente Inocêncio de Oliveira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.